Pessoal, aqui no canal Sertão Caipira, eu apresentei um vídeo falando por que eu não debico nossas galinhas poedeiras aqui no Criatório. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês quais são as vantagens da debicagem para o desenvolvimento do seu lote de poedeira. Então você que deseja iniciar uma criação de galinha e ainda não debica as suas galinhas, eu vou apresentar para vocês algumas vantagens, alguns benefícios da debicagem para o desenvolvimento do seu novo lote de galinha para a produção de ovos. Então você que está aqui no canal Sertão Caipira, seja muito bem-vindo. Aqui tem conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito importante para o desenvolvimento da sua criação de galinha. Assista todo esse vídeo e compartilhe com outros amigos criadores que eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos nós. Eu sou Genilso Bezerra, zootecnista e é sempre um grande prazer ter você aqui no canal Sertão Caipira. Vamos ao vídeo. Pessoal, a avicultura industrial passou por inúmeras transformações nessas últimas décadas, como o aumento do volume de produção mundial de aves, tanto para a produção de carne como para a produção de ovos, para atender a crescente demanda por produtos e subprodutos dessa atividade e os diferentes níveis de exigência dos consumidores. Sabemos que os consumidores nos dias de hoje estão exigindo muito da qualidade e da produção desse alimento que chega na sua mesa. Então, o grande crescimento da avicultura brasileira é atribuído às novas tecnologias, ao melhoramento genético das linhagens que tem hoje no campo, o manejo sanitário, a sanidade e a nutrição dessas aves. Só para você ter ideia, aqui no Brasil, o consumo per capita, pessoal, saltou, teve um aumento significativo no parâmetro de produção dessa proteína. Em 2010, o consumo per capita de ovo era 148 unidade por habitante ano e em 2021, o consumo per capita saltou para 257 unidade por habitante ano. Veja a importância dessa proteína animal, exemplificando aqui o ovo na alimentação humana. Então, com isso, a indústria conseguiu aumentar o seu potencial de produção para disponibilizar aos consumidores uma fonte proteica saudável e a um custo relativamente baixo. Ok? Pessoal, quando eu cito que o consumidor está muito exigente, eu estou fazendo uma comparação dos dias atuais com os consumidores de 20 ou 30 anos atrás. Ok? Então, é o seguinte, nas explorações de aves de postura, os índices de produtividade são influenciados pela hierarquização social do lote, das galinhas que vivem naquele grupo, naquele lote, que mediante a intensificação da produção, ou seja, quanto mais produção, eu já citei muito sobre esse assunto aqui no nosso canal Sertão Caipira. Então, mediante a intensificação da produção, pode originar plantéis suscetíveis à agressividade e ao canibalismo. E a manifestação desse tipo de comportamento, pessoal, pode estar associada a inúmeros fatores, como a forma do bico, a intensidade da luz que você está utilizando dentro do teu galpão, predisposição genética para a agressividade daquela linhagem. Dependendo da linhagem, existe uma predisposição a esse comportamento de agressividade. A idade da ave, a nutrição que você está fornecendo para a tua ave, a densidade de criação. Eu já falei muito sobre esse tema, você criar suas aves de acordo com a densidade recomendada pelo manual da linhagem que você está criando, seja na gaiola ou no piso que você está criando suas aves, e a hierarquia das aves dentro do seu lote, dentro do seu grupo. Então, são alguns fatores que são favoráveis para a manifestação desse tipo de comportamento nas aves, agressividade e canibalismo. Então, dentro da produção, existem manejos que você pode estar adotando, e em alguns países esses manejos estão sendo banidos devido à proteção e o bem-estar dos seus animais na criação. Pessoal, e uma dessas práticas, e um desses manejos adotados é a debicagem nas aves. É um método muito utilizado para reduzir o canibalismo, reduzir o arranque de penas nas aves, diminuir a quebra de ovos, na produção de ovos, reduzir o desperdício de ração, diminuir a seleção do alimento que a ave está consumindo no comedouro, melhorando com isso a conversão alimentar. Pessoal, e o comportamento das aves com certeza será afetado. Você tendo aí no seu plantel aves menos agressivas e consequentemente uma redução na mortalidade. Esses são alguns fatores favoráveis, algumas vantagens, alguns benefícios da prática do manejo de debicagem na criação de galinha. Em relação à melhora na conversão alimentar, entenda o seguinte, entenda o seguinte, com o bico grande, com maior tamanho de bico na fase de cria, recria e produção, a ave ela irá selecionar maiores partículas de alimento. Vai haver um maior desperdício de ração para as aves não debicadas e consequentemente ela vai comer as maiores partículas também e deixar as menores partículas dentro do comedouro. As menores partículas é onde tem ali minerais, vitaminas, na composição da ração, piorando pessoal a conversão alimentar. Ok? Então a debicagem é uma técnica que você adota onde você vai reduzir o tamanho do bico de suas aves. A debicagem das aves é um processo que consiste do corte parcial do bico da ave com esses objetivos e essas essas práticas, essas vantagens que foi citadas. Então você que já realizou debicagem em suas aves, deixe aqui nos comentários quais as vantagens, quais os benefícios que você já obteve aí com essa prática na sua criação. Compartilhe com seus amigos criadores. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, deixe um seu comentário aqui sobre o assunto e eu tenho certeza que brevemente eu compartilho outro vídeo sobre esse e outros assuntos relacionados à agricultura na produção de ovos. Eu sou o Genilso Bezerra, zootecnista e é sempre um grande prazer ter você aqui no canal Sertão Caibeira. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. E aí